Vou abrir o game aqui, ó. Sim, Cesar. Muito tempo a galera pede live de Warface, cara. Hoje não vou poder ficar entrosando muito com vocês, não, porque... Porque a gente vai pra partida, né, guys? Mas depois a gente troca aquela ideia. É, se nós não ganhar, nós perde. É isso aí, cara. Ó, Zick, se você ir na bala e falar que acertou, eu tô telando na live. Beleza. Olha só as patentes dos malucos. Vamos ver aqui o primeiro aqui, ó. Jesus amado. Olha o KD do KD de 1400. Sacanagem. Que isso, cara? Ih, acho que eu sou o baludo, mano. Olha a câmera. Olha a KD não, mano. São os caras me zoar, velho. Não, eu tô olhando um por um aqui, ó. E aí, mano? Olha a KD, né? O do KD ainda é menor que o meu, velho. O do Drag é menor ainda, velho. Ó, 1.7. Eu tenho porque eu fazer a Frank e o KD era top, hein? Ó. Tu vê que o cara é médico pelo KD, ó. 1.2. Olha lá. Mas o Fior também é, KD é alto, pô. Deixa eu ver, ó. Deixa eu ver, ó. Ih, vambora, guys. Começou, bora aí. Ó, dá as coordenadas aí, hein? Quem vai passar a KD aí, mano? É símbolo, hein? Vamos voltar pra dois, voltar a base, dar o pé, subir e descer. Vamos fazer hold aí, mano. Vixi, Maria. É pra matar, então, né? Bomba adquirida. Conseguiu o capacete errado. Falei pro capacete que pediram pra botar lá, mano. Ah, mano. É igual o capacete. Tem dois no backup. Ah, você não explica? Vai, vai esse mesmo. Esse aqui é proibido? Não, é. É. Mas não dá nada, não. Não dá nada, não. Tem no fundo do Bob, lá pro inferno. É, eu não tô de talos, velho. Nossa senhora, já tomaram... Vou plantar a bomba aqui, mano. Fica inferno, ele. Fiz um fake plot, velho. Fiz um fake plot, velho. Fica posta. Tá plantando. Posta a tela. Meu Deus, não sei um carlhote, mano. Inferno, inferno. Tá reitado, tá reitado, reitado, velho. Ixi, Maria, vieram todo mundo. O hate. Caralho, o hate take dos caras é cabuloso, hein, mano. Sim, vem todo mundo separado. Pô, mano, olha só. Vamos falar que eu morri, que eu tenho um programa aqui que faz o countdown que ele fica apertando as teclas sozinho, cara. Foi o que aconteceu. Juro pra você, não é choro. Galera, galera da minha live tá ligado. Beleza. Faz a dois, a dois. Acho que é mais fácil. Fazer mais boca que não, velho. Não. Se você abrir, você avisa. Fazer uma lente avançada, mano. Sei, né? Levantei no fundo do bombe, fundo do bombe. Que isso, os caras cheios dos pixels, mano. Esse é o taberno. Fecha o vermelho. Tô sem vida. Tô sem um raja, cara. Peguei um bombe. Que isso, os caras são muito bom, mano. Tá reitado, 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 reitado. Vai, vai. Tô resumindo aqui como é que vai ser, ó. Pudido, mano. Início da rodada. Dá o pé, dá o pé. Bora. Um ou dois? Dá o pé, vamos pra dois, vamos dar o pé. Tá, sabei. Pode lá. Deixa que eu abro por cima aqui, ver se eu pedo alguém. Ah, pô, merda. Tá vendo? Team play, galera. A gente se vê por aqui. A gente se vira na comunicação, né, mano? Tem um negócio de deixar plantar e depois de fazer o retake. Não vi nada. Aí. Tem amostrada aqui. Eu retei ele, foi sem saída. Foi amostrada no gerador, tudo bom. Ele deu a cara lá. Nada, irmão. Sem vida, tô sem vida. Magic full no bombe. Sem saída. Tem que tomar qualidade nas costas, hein, velho. Peguei ele, né? Nem deu sem saída. Céu e sem saída. Peguei alguém, né? Céu, céu. Fui que céu, fui que céu, fui que céu. Nossa, cara. Agora que eu vi, eu tô com os comandos tudo do cara, mano. Nossa, fui da carrinha, eu dei uma... Desceu sem saída, desceu sem saída, eu acho. Dei, mano. Essa conta não é minha, foi emprestada. Dentro do bombe tem um engine. Dentro do bombe. Que isso, jogo alfino? Não, dentro do bombe, dentro do bombe. Boa, velho. Matei o meu, hein, matei o meu, hein. Pô, cara, eu fui agachar, não agachou. Eu fui dar o carrinho, eu dei uma coronha, mano. Eu esqueci que essa conta não é minha. Vou ter que ir mais uma assim, guys. Vai em configuração lá e redefina os comandos. Vou fazer isso. Não, mas eu boto os comandos tudo diferente também, não é um padrão do game, não. É, próxima atida tu muda, pô. Relaxa. Gostei desse aqui, ó, que dá pra ver tudo lá embaixo, lá, ó. É que falta o skill. É, meu moleque é gordo. Cuidado com a assinatura de arco, não tem velho. Nem deu bombe. Nem deram avançado também. Dei hit. Dei hit. Dei bombe. Quer virar? Sem saída. Sem saída. Esquimada. Eu me abro sem saída. Tem muito bombe, velho. Nossa senhora, eu tô sem vir. É, tu acha que deu, né? Vou descer, vou descer. Vai ruxar. Tem muito hit no VET, velho, muito hit no VET. Avançou o VET pro meu corpo. Avançado, tudo avançado. Rit full, rit full. Tá com uma tira. Sensibilidade até que tá boa. Nossa equipe foi eliminada. Paca. Não tem como redefinir aqui, né? Só no lobby. Tem, pô? Tem sim, pô. A opção é esses controles. Não, não, vamos lá. Não, pode redefinir aí, vai. Vai, espera a base. Opções... Sabe aqui, o Razer. Sabe aqui o fuzil... Não, jogabilidade aqui tá tudo certo. Sabe lá o fuzil. Sabe lá, Marão. Aqui que ele não... Pode me dar uma coronhada aqui. Em controle ele não deixa mudar os controles? Claro que deixa, pô. Deixa, clica em cima dele. Ah, tá, entendi, entendi, entendi. Pera aí. Copa corpo. Pular, correr. O Razer pegou em cima da dois, né? Dá um, hein? Deslizar. Ah, mais dois, já. Vamos fazer aí, então. Bora, 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 bora. Eu tô deus já, tô deus já, tô deus. Avançaram dois? Sobe aqui também, sobe aqui também. Esse corpo aqui já é nosso. Meu pé bugou, velho. Eu sou outro. Manel, tu vai ter que me ajudar a passar, viado. Outro vem, a gente pega pé, passa por cima também. Peguei, médico. Vamos pra dois, vamos pra dois. Vamos pra dois. Vamos colocar um aqui. É, vamos pra um, quer dizer, né? Beleza. Ficou até com medo, viu? Os caras agachados, eu fico com medo. Vem aqui na Babilônia. Tô sem vida nenhuma. Vem cá, vem cá. Ligeiro, costa. Dois costas, dois costas. Dois costas. Vou pro banco plantar. Pode ir, pode ir. Dei hit em fogo. Matei um. Só fuzil. Fiz queijinha. Fiz queijinha. Um avançado ali, ô, fermo? Não, dois. Dois? Ah, um, pô. Vixe, vamos lá. No marco quadrado é o marco reto. Deitado aqui. Acho que vai ser dois, hein? É dois. Vou ruxando rápido. Vou becar a céu. Vou botar normal. Vou colocar base. Opa, estão bem recuados. Tem recuado, tem recuado e estufa. Sem saída, fundo, bombe, bombe. Tá, tô brincando aqui. Marcando a nossa base. Ele deu sem saída. Vou dar cara. Tendo sem saída. Caralho, tomei uma granada aqui na... Tem em cima, tem em cima, galera. Kirk tá fundo sem saída. Se curando, se curando. Marcão do céu, hein? Magão, magão, que é de bom. Peguei um. Boa. Kirk sem saída, tá hitado. Um em cima e sem saída. Tô punch. Que isso, cara? O cara... Nossa senhora, mano. Ô, velho. O cara tá com um paciente azul igual o meu, mano. Tá errado também? Tá errado também. Tô meio logo uma dosada, mano. Ah, tá. O meu braço é igual o Teorão. Fica na 10 aí. Vou deixar o rei sozinho lá, não. Vamos pro inferno, então. É um, hein? É atrás. É um. Tô no inferno. Tá, tá bravo, mano. Corre, velho. Ó, corre. Tem grama. Tem de cima. O cara avançou. Peguei, 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 peguei. Também, também de cima na smoke. Também de cima na smoke. Que isso, cara? Tô sendo deletado. A cara caiu em mim ali, mano. Eu tô fazendo smoke, Amadell. Eu tô fazendo smoke. Porra, mano. Confio em você. Boa sanadori, boa sanadori. Beleza. Início da rodada. Tá fazendo smoke, velho. Vai sem granada, pô. É um. Esse é o mesmo. Pode ser que o Snipe esteja jogando com a costa, sim. Pega ele. Pega a pé base. Tô mirando lá em cima, mano. Vou te dar pé de um Razer. Vou subir com um Razer. Caralho, mas no geral. Pode ir. Espera que vai dar mais na auxiliar. Espera. Eu tô com você, mano. Tô seguindo o que vocês estão fazendo aí, mano. Vai estar em grande trabalho. O Razer tá aqui. O Razer tá aqui. O Razer tá aqui. Pô, deu uma estreifadinha. Como é que estreifa esse jogo? Nossa, que bala, velho. Nossa senhora. Tem balinha, mano. Vai subir mais aqui em cima. Tá em cima. Tá em cima. Vai subir mais aqui, velho. Dois gravam. Ele tá só aquecendo, galera. Basta você, eu acho. Relaxa. Mas tá bom. Tá irritado, boa. Pode ser, mano. É Babilônia, Babilônia, eu acho. Tá Babilônia. Valeu. Chifo. Que isso, cara. Nós estamos sendo arrebentados, mano. Pô, deu uma estreifadinha. O cara me pegou, mano. Vou ficar dentro do punch, não, é isso aqui. Confia muito no estreif, não. É, cara. Já vi que no... O estreif do jogo não funciona direito, não, mano. Granada era dois. Tem dois. Entrando no danse. É que eu dividido era três. Pô, gente, não dá uma dentro também. Puta que o pariu. Ah, tomei. Fui hit. Fui hit o Naga, velho. Fui hit o Naga, o gerador. Matou. Matou. 90. User, desconecta com o canal. Peguei esse samba. Abre o fundo, abre o fundo. Boa. Boa. Como? Como? O cara teve... Que isso, guys. Pô, tá fora. Vamos lá, clan. Vamos. Batei o Julio, velho. Tem um essa aqui de novo. Ô, Marão, eu vou jogar avan... Não vai dar pra mim avançar. Hã? Ele fala que eu avançar no gerador, mas eu saio que o respawn mostra. Cara, eu vou ficar no meio, mano. Acho que eu tô de novo, hein. Tem nada aqui. É cell, eu acho. É cell. Cara, é cell. Cell é o quê? É o meio aí, da ligação. Numa meio. Boa. Full hit, velho. Full hit o Naga. Sem saída, o Naga. Boa. Nice, velho. Boa. 40, 26. O Naga tá full hit, sem saída. Boa, pegou. Tá lá no bomb 2, dentro do bomb 2, se rilando. Tomei uma bala dele, mano. E aí, que é isso? Eu subi sem querer, velho. Boa, porra. Vamos, velho. Rasga, mano. Que isso? Tomei um hit e kill aqui que eu nem vi, amigo. O engenheiro deleta tudo aqui. Deletou, mano. Vai um, vai dois. Cell. Tem que trabalhar um pouquinho o planche aí. Dá pra ir um. O Naga vai pro lado das costas, sabe? Vou abrir o drama aqui, mano. De boa, de boa. Mano, eu acho que ele passou a dar dois. Não, joga a granada. Passou pro fundo o bomb, né? Granada. Tá na granada, né? Tomou o furritio da granada. Tá furritio, no fundo. Marcando um velho. Desceu o céu, já. Desceu o céu. Puta, ele me pegou lá atrás, mano. Costa quadrado. Tá irritado o quadrado. Hurtado o quadrado, Naga. Voltou o grama. Tomei, tomei do México. Nossa. Tem ele na minha frente, eu tô. Boa. Quadrado, sem o México. Boa. Ele vai querer ressar o que eu peguei no bomb. Ou na grama. Ressou na grama. O que? Então, tu acredita que tocou dois tiros cada um, velho. Caramba, quase cegão, Roger. Pô, mano, tem três na minha frente, eu morro lá atrás, mano. A dois é aquele lance lá, as granadas. E o céu vai descer rápido se a gente for pra um. O céu ou esse altarzinho aqui no meio, aqui? É, a ligação do meio. Tá. Já veio atrás aí, mano. Pode. Dei full hit, dei full hit. Dei full hit do sniper. O sniper tá full hit. Mais um na tua esquerda aí, o Nex. Sniper no inferno, avançou no quadrado. Quadrado, porta. Caralho, vai dar a volta, velho. Tá saindo do meu corpo. Olha. Que bala. Caralho, drag, tá carregando os cara, velho. Tenta fazer a dois, só que tá mal cuidado com o avanço e granada, hein. Granada foi no bomb lá, mano. Só ficou no fundo do bomb. Dá pra matar o médio dentro do planche. Chega aí, Zygaro, chega aí. Ah, deu um tchauzinho ali pros caras ali, na boa. Eu fui mal, mano. Desculpe de ter o pé de um. Relaxa, mano. Puxou na 1. Na 1? Pega eles costas aí, ô. Vai, eu vou abrir o bomb então, velho. Eu acho que tem cara avançado aqui na 2 também. Vai aparecer lá em cima. Eu vou abrir a 2 aqui, velho. Tem avançado inferno. Tem 2 sem saída e tem 1 bomb. Acho que a jogada cai muito certo, mano. Olha isso. Peguei o hit e o sell. O gerador, gente. O gerador meia. Também da base. Gravado base. Boa. Boa. Nossa senhora. Brilhou, jogou muito, jogou muito. Jogou nice. Que isso, mano. Vamos avançar em algum lugar aí, eu acho. Vamos rodar aqui atrás, aqui no gerador. Vão onde eles avançam. Vão alguém comigo aqui? Sim. Não, vamos avançar. Ah, peraí, vai avançar. Voltei perna, não voltei perna. Voltou, hein. Vamos avançar aqui na 2 também, velho. Ah, cima, 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 cima. Pessoal, tomo snipado nesse game, mano. Tem sell. Tomei no cultura. Vai me entrar a 2. Peguei. Pega aí. Atrás. Olha isso, cara. Floricultura. Hit for, hit for. Ah, floricultura ali. Prima. Tem quantos corpos lá, velho? Nossa, tem uns 3 ali. O cara aperta, delete, me deleta, mano. Sério mesmo. Hit for no Kirk, velho. Valeu, valeu. Caralho, mano. Eu tomo uma bala do engenheiro. Sério mesmo, mano. Não tenho nem reação, mané. Boa, galera. Jogamos bem esse primeiro, hein. Foi bom. Foi só pra aquecer, galera. Os caras vetaram o mapa que a gente tinha mais chance que era de 17, velho. Saiu pra entrega. Saiu pra entrega o quê? Olha a sua que eu tô tomando aqui, mano. Relaxa, obrigado.